Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os três cartões prediletos do momento. Pois é, vai começar agora um novo ciclo, então eu tenho que focar no que é bom, né? Então eu vou mostrar para vocês meus três cartões prediletos aqui e que não me deixa na mão de jeito algum. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, pessoal, eu tenho aqui comigo os três melhores cartões que eu tenho como visão aqui de bons produtos e eu vou explicar para vocês o porquê. Em primeiro lugar, essa classificação aqui não significa que sejam os três melhores cartões do Brasil, mas porque nós já temos um vídeo mostrando os cinco maiores cartões do Brasil de 2003 e temos o ranking dos melhores cartões do país. No entanto, nós temos aqui comigo os três cartões que eu vejo como destaque e com benefícios que podem me ajudar no dia a dia. Em primeiro lugar, nós temos o Dunk, que tem aí comigo uma pontuação maravilhosa, cinco pontos nacional, sete pontos internacionais. Os pontos que vão para o TudoAzul, Latam, Smiles e TAP me atendem perfeitamente os programas que eu uso. Então eu acabo tendo ele como um ponto preferencial, né? O cartão tem acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, o titular dos adicionais e três convidados ilimitados por visita. No Dragon Pass, o titular dos adicionais e três convidados também por visita. E o Priority Pass físico, que eu acho o melhor, titular, adicionais e três convidados por visita também. O spread de 4%, IOF 5,38. Para o dia a dia, é um ótimo cartão excelente, cartão um dos maiores do mundo e o primeiro do Brasil na classificação 2023, concluída já, sendo o maior do país. O cartão é feito de metal, emitido pelo BRB Card, como vocês sabem, eu sou o primeiro cliente do São Paulo a ter o cartão e sou um dos primeiros de Brasília também a ter o cartão Dunks e foi nós que divulgamos com muita força aqui no canal para que toda a rede, internet e vocês soubessem sobre o cartão Dunks. Quem me acompanha aí há três anos atrás, há sete anos atrás, vem acompanhando todos os trabalhos que eu faço com cartões de crédito e bancos e quando lançou o Dunks, eu fui o primeiro a trazer essa informação na rede social para vocês também. O Dunks, para você ter ele, você precisa necessariamente ser um cliente do BRB, então tem uma conta do Banco BRB, se relacionar com o banco, reciprocidade do banco com você para conseguir este cartão. É um cartão muito bom para você que viaja muito, ele não te deixa na mão. E é interessante que é um cartão que pontua muito bem, tá bom? Em segundo lugar, eu tenho comigo para este ano o TudoAzul. TudoAzul VizInfinite por quê? Porque é um cartão emitido pelo Itaú e a pontuação dele é muito boa também e ele te dá cortesias de passagens aéreas grátis. Então o TudoAzul VizInfinite, por exemplo, caso você bata a meta do Companhão PES, 50 mil de pontos usando o cartão, você ganha duas passagens de cortesia, uma internacional e uma nacional e duas executiva, né? Ida e volta. Acesso prioritário no embarque e também você teria bagagens e outras coisas mais inclusas na sua viagem. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP também em Congonhas e também te dá acesso na Divanta, VIP Loud, e também acesso à sala VIP da Azul em Campinas ilimitado. Dois acessos ao Dragon Pass para o titular e os seus adicionais. São cinco adicionais inteiramente grátis junto ao Infinity TudoAzul. É um cartão que, além de você ganhar todos esses benefícios, você também ganha o status diamante do programa Fidelidade da Azul, que você bater na meta dos 20 mil pontos, você tem direito a várias regalias de benefícios ao programa TudoAzul. É um cartão fantástico, fenomenal também. O limite dele é um limite flexível, o limite mínimo é 25 mil reais e o limite flexível, podendo chegar aí a 50, 200, 300 mil reais, dependendo do cliente para cliente, tá? O limite mínimo para o Ducks é 50 mil reais, tá certo? O spread do Visa Infinity é 5,5% do TudoAzul e 5,38% de IOF. Então IOF é igual para todos, o spread é um pouco maior que o Ducks, tá bom? Bem, a pontuação do TudoAzul Infinity é 4,5 pontos turbo pelo TudoAzul, 5,25 internacional pelo TudoAzul, 3 pontos a cada dólar gasto nacional, 3,5 internacional. Se você quiser acelerar os pontos do TudoAzul Infinity, dobrar os 3, virar 6, e 3,5 virar 7, você contrata o acelerador de pontos do Itaú 2% sobre a fatura. Bem, e um cartão que eu tenho comigo aqui, que é o Mastercard Black, que é do Sysprime, que eu acho ele fantástico, um cartão maravilhoso e com fácil acesso de isenção de unidade, né? O cartão do Sysprime Black, ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional. O cartão do Sysprime Black, ele é ilimitado ao lounge key, para o titular, os adicionais, e 3 convidados ilimitados por visita. O spread do cartão é 0, e o F5,38, ou seja, dos 3, é a melhor performance de um cartão para uso internacional. Principalmente no débito, que muitas vezes você vai usar o cartão múltiplo com ele, que é débito e crédito, os atendentes passam no débito e não pontuam nada. E aí, nesse caso, se você estiver usando ele, vai pontuar pelo menos 0,7, melhor que 0, né? Então, seria uma jogada fenomenal aí, usando o cartão também. Por que eu disse fenomenal? Porque muitas pessoas acabam usando a estratégia de usar um cartão pré-pago de câmbio, né? Então, vai numa casa de câmbio e troca lá os reais por crédito num cartão pré-pago e vai pagar lá a taxa de conversão do cartão e vai ter um spread pelo cartão, ou cartão pré-pago de débito. E a pessoa não vai pontuar nada ao programa de fidelidade, usando esse cartão. E vai ter exatamente a mesma ou pior taxa que o do Sysprime. Usando o cartão do Sysprime, fora do Brasil, eu vou pagar apenas o IOF, que é 5,38. E já um cartão pré-pago, eu vou pagar o IOF, o spread que pode ser cobrado e a taxa do cartão do pré-pago. Isso varia de câmbio para câmbio, né? Então, acaba sendo fenomenal ter um cartão desse também para uso fora do Brasil. O cartão, ele transfere os pontos para os parceiros do Sysprime, tudo azul e livelo. E livelo você transfere para onde você quiser. Então, acaba sendo uma vantagem legal também esse cartão mandando para a Livelo e a Livelo transfere para outros parceiros, tá? Então, só para você ter uma ideia, eu gravando no dia 27 esse vídeo, no dia 28 houve uma média de promoção da Livelo com a azul, onde o cliente, ele vai ter uma média de promoção. Então, é nesse sentido que vale muito a pena esse cartão, tá? O TudoAzul, meu ciclo começou agora, em novembro. Então, eu tenho de novembro a novembro para poder bater minha meta do Companion Pass mais uma vez. Então, acaba o que eu tenho que usar agora para poder bater minha meta mais uma vez. Esses são meus três queridinhos, nesse momento, Dunks, Azul Infinity, TudoAzul e Sysprime Black. Não significa que eu não esteja usando outros, como do Cicred, por exemplo, que eu estou usando sim. Mas, os meus queridinhos, no momento, são esses três cartões aqui, o Infinity do Dunks, o Azul Infinity e o Sysprime Black. Anuidade do Dunks é R$1.500,00, isenta pelo terceiro ano consecutivo. Este ano isento devido ao aniversário do BRB. O Azul Infinity, eu consegui o ciclo de isenção e o Sysprime, aquela jogada, você pode isentar a anuidade do cartão do Sysprime gastando 20% do limite. Seu limite é R$10.000,00, você gastando R$2.000,00, você isenta a anuidade do cartão. Portanto, está aí para vocês, os meus três queridinhos, desse momento. Dunks, Visa Azul, Infinity e Sysprime Black. aqui pelo canal Cartões de Crédito e Nota Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então. Eloísa Helena, minha linda, um grande abraço. Bira Fit, mesmo um grande abraço. Wellington Teixeira, um grande abraço. Alessandra Barbosa, um grande abraço. Luciene Tereza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.